Como eu estou falando do tempo presente, eu vou simplesmente cantar uma música pra vocês que eu nunca fiz. Uma música que eu vou sentir agora, diante da irradiação que está sendo emanada. Pode ter letra ou não, eu creio que não, porque as letras geralmente exigem... Muitas vezes me exige um tempo pra repetir, pra parar, e eu vou fazer uma música contínua. Música E para todos presentes, vim o chamar a atenção, a palavra que vem com o intuito da transformação. Música Coloco as forças do céu, as forças astrais para nos guiar. Coloco as forças do céu, as forças astrais para nos guiar. Coloco as forças do céu, as forças astrais para nos guiar. Coloco as forças deisto. Música Amém. André, André é de São Tomé ou não? Olha, eu sou de São Tomé, mas não nasci aqui. Na verdade, eu gosto de dizer que eu sou do planeta Terra. Eu te pergunto se você também é de lá. Também. Ah, que bom. Também é fontão de alienígena, né? Que a gente fica assim, né? Quem sabe o que? Onde você vem, né? Eu só nasci de São Paulo, na capital paulistana. Eu com 11 anos de idade eu resolvi ser músico. Já estudava música, né? Mas eu resolvi e falei, eu vou ser músico. Quando eu cheguei nos meus 18 anos, vamos dizer, já tinha uma pressão em casa falando, ó, música é hobby aí. Vai arrumar outra coisa pra fazer. Né? Aí. Aí, a menina que ela quer fazer a live. Vem, menina, vem fazer a live. É menina? É assim, qual o nome dela? Menina. Menina, tá. Tinha uma cachorra chamada Nazaré Gertrude, menina. É. Mas voltando, estamos sendo nostálgicos, né? Vamos falar do passado, a gente fica na nostalgia. É. Que bairro é São Paulo? Eu vivi, olha, a gente morava de aluguel, então a gente mudou muito. Pinheiros. Tá. Vila Sônia. Mas sempre naquela região. Zona Oeste, né? É, eu até gostava muito da Vila Madalena. Né? Um lugar bem artístico na época, né? Sim. Na época você tinha muita música, não sei hoje. Sim. Mas encurtando, eu, em São Paulo, não me encontrava muito. Né? Sempre passava de vários grupos, mas eu tinha esse âmbito já de se tornar músico. de... Ah, é porque eu pensava em viver da música, né? Uhum. Hoje eu entendo que viver da música não é como a pessoa pensa. Viver da música, assim como todo o empenho que você faz, não tá associado necessariamente ao seu sustento. Porque se fosse assim, o passarinho vive de quem, então? Uhum. Ele se sustenta. Uhum. Acredito que mantém o sustento é a natureza. A natureza já nos sustenta por si só. Tá além da nossa compreensão física. Né? Tá além da nossa compreensão, nosso estado. Mas se você observar, você vai entender. Mas voltando, no momento eu não entendia isso naquela época. E eu acreditava que eu queria viver de música. Em certo ponto, como eu disse, viver é justamente aquela questão que você se empenha, né? Você se empenhar naquela função. E esse era meu desejo. Era uma coisa que eu amava, uma coisa que me confortava e que eu queria seguir. Chegou um ponto que na minha casa havia uma pressão. Acho que eu deveria. Mostrar o abenço e tal. E eu senti que ali não era mais o meu lugar. Eu saí, falei, vou viajar, vou conhecer música popular. Pensei pro Maranhão, mas era muito longe. Tinha uns amigos que estavam vindo pra Minas. Já tinha vindo do Rio. E eu falei, ah, vamos junto. A gente foi no encontro de malabaristas. Na época. E depois do encontro, cada um foi pro seu canto. Eu falei, ah, vou continuar minha viagem. Vou seguir minha viagem rumo ao desconhecido, né? Até então era. E todo mundo no caminho. Minas olhavam a minha cara e falavam, oh, vai pro Santomé. Vai pro Santomé. Eu falei, ah, vamos pro Santomé. Curioso, e quando eu resolvi pro Santomé, carona brotava. Brotava. Eu levantava o dedo assim, carona. Eu levantava o dedo, carona. Pelas estradas mais inóspitas. Eu não vim por essa estrada. Eu vim por luminárias, quem conhece, deve saber. É uma estrada muito difícil de carona. Mas eu consegui, rápido. Cheguei aqui em Santomé. Paguei uma semana de camping. Tinha que pedir o dinheiro de volta. Porque eu já tinha casa pra morar e tudo. Logo me chamaram pra morar junto. A gente montou uma banda. Uma banda de malucos mesmo, assim, né? A galera chamava, tocava-se nas noites. Aí, vamos encurtar um pouco, senão a gente vai ficar aqui, né? Cinco horas só de prosa aqui. Houve, depois de um tempo de eu tocando em bares, em noites, que eu tive a graça de ter o meu primeiro filho. E eu senti a necessidade de encontrar, de botar um rumo nesse trabalho, assim, uma forma, né? De ele poder se manter. Eu comecei a tocar lá na cruz, no cruzeiro. Na época, a gente tinha a possibilidade de vender CDs, né? Que hoje é mais complicado, porque CD já tá ficando obsoleto, né? A mídia assim, ela vai sempre se transformando. Agora a gente tá na mídia digital. E começamos a trabalhar lá. O curioso é que depois de, se não me engano, dois anos trabalhando lá, eu fui convidado a ir pra Chapada dos Veadeiros. E lá na Chapada, houve um despertar muito grande na minha consciência. Tive trabalhos espirituais, convívio com amigos e... E eu voltei transformado, parei de comer carne... Enfim, minha transformação foi geral. Eu consegui enxergar o quanto é a dor que eu projetava na minha vida e descobri o quanto que eu fazia mal, principalmente aqueles que eu amava. Aqueles que eu mais amava eram aqueles que acabavam sofrendo pelos meus defeitos. que eram ocasionados pela minha falta de consciência, por eu não conseguir ver. Porque hoje eu entendo que isso é ocasionado pelo fato de a gente estar submerso num falso eu. Que a gente chama de ego. E nesse falso eu, não existe verdade. Só existe dualidade. Onde todas as minhas dores eu refleto no próximo, né? Então quando eu... É curioso, tá aquela história, né? Quando eu falo mal de alguém, na verdade é um espelho de mim mesmo. Do meu ego querendo fugir da minha responsabilidade. E passando isso eu comecei a compor outro estilo de música. O curioso é isso. Que se você for ver, eu tenho... Quem não conhece... Eu tô produzindo o meu sexto CD já, né? Cada um num processo. No começo eram gravações bem simples. Do... Esse que eu tô gravando agora, os dois últimos. Já tem um estúdio, já tô fazendo algumas produções. E... Dá pra entender e notar que cada um... Tá numa faixa dimensional. A gente tem o primeiro CD. São músicas mais associadas a... A raiz populares. Enfim, há coisas que a gente vem trazendo aí, né? Ao longo de muitos anos. O segundo CD já começa a entrar... Numa questão mais espiritual. Uma questão mais ligada à natureza. Né? As forças místicas. Né? O terceiro CD... Que foi o equilíbrio elemental que foi depois de se despertar. O curioso é que o terceiro CD... Ele representa... Uma... Que eu acredito num processo que a... Que a Terra tá vivendo. Viveu. A gente diz que até 2000... A gente vivia numa... A Terra vibrava em terceira dimensão. Processo evolutivo da Terra. Depois eu explico um pouco sobre isso. De 2000 a 2012... Dizem que começou a quarta dimensão. E 2012 a frente... A quinta dimensão. A quarta dimensão... Ela é uma dimensão transitória. Que ela... Que ela fez a transição entre a... Era de peixes... E a era de aquário. A era de aquário está iniciando em quinta dimensão. O curioso é que os CDs também... Transmitem. Porque a terceira dimensão é essa dimensão que eu falei. É uma coisa... Mais associada ao ego. Ao eu. Me perdoe aí. Se alguém tem algum estudioso que possa dizer mais. Comenta aí que vai ser um prazer. A gente tá aqui pra aprender também. Tá gente? E nessa dimensão... É uma dimensão que a gente ainda... Ainda existe muito na Terra. Ainda vai existir. Porque o ser humano ainda está nela. É uma dimensão... Onde a gente não consegue enxergar... Com o terceiro olho. Com o coronário. Com o coronário. Então a nossa palavra não é precisa. É uma palavra muitas vezes impulsionada pelas emoções. Pelo que a gente sente. Pelo que a gente... Tá muito associado ao ego. Vamos resumir um pouco. Vou entrar sobre o CD. Que veio a quarta dimensão. O CD Equilibrio Venomentral. Ele traz uma mensagem de como equilibrar os elementos. Os quatro elementos. Terra, água, fogo e ar. Equilibrando essas bases. A terra. Desapegando. A água. Amando. O ar. Agradecendo. O fogo. Perdoando. A gente consegue... Entrar numa sintonia. Onde... Nossos três... Outros elementos. Etéreos. São ativados. Muitos chamam... Falam que são... Os cristais. Os vegetais. Os minerais. E esses elementos ativos. Fazem com que a gente consiga acessar... O que a gente chama de quinta dimensão. O quarto CD. Ele fala um pouco disso. Ele tem CD sobre a música sobre a cor. Tem a própria música Equilibrio Elemental. Que fala o que eu estou dizendo. A capa dele são os quatro elementos. Na quinta dimensão. Veio o CD Portal. Eu não fiz pensando nisso gente. Hoje que eu entendo isso. Eu analiso esses CDs. E posso passar pra vocês. Eles foram feitos como todos os CDs. Intuitivamente. Naturalmente. Com as mensagens que vem no tempo presente. Contínuo. Mas vamos cantar um pouquinho. E assim como o CD. Eu creio que ao vivo também funciona. Tchau. Música Inatualidade não há vitória Inatualidade não há vitória Ineto consome a humanidade 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 Amém. Amém. Gente, eu agradeço a todos, viu? Obrigado. Convido vocês aí a entrar na nossa página, que me conhecem, para ouvir nossos CDs nas plataformas digitais, viu? Querem que se sentirem no coração aí colaborar com o nosso trabalho também. É muito bom. Agradeço aí nosso amigo, nosso amigo Jarrabete aí por estar propiciando esse momento para a gente. Espero que a gente possa somar aí. Ele também, né? Que tem um trabalho muito legal aí, um canal muito antigo, divulgando a arte. Somar sempre. Somar sempre. Muito bom. É isso aí. Unidos somos mais fortes, não é? Sim, é isso aí. Arrou!